E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê? Galera, hoje o negócio é o seguinte mano, hoje eu vou fazer aqui uma trollagem no canal Eu sei que vocês gostam muito de trollagem e eu também me divirto muito fazendo esse tipo de vídeo E essa trollagem rapaziada vai ser com a minha amiga Bruna Mano, a Bruna, o negócio é o seguinte galera, ela tem pavor de barata Eu acredito que vocês aí que estão assistindo esse vídeo também não são muito fã assim de barata Eu não sou fã de barata, eu tenho doido de barata, eu tenho medo de barata Vim uma barata pro meu lado voando, meu amigo, eu corro mais muito, muito, muito mesmo E eu tava fuçando as minhas coisas aqui na casa de gravação Que tipo assim, mano, aqui é cheio das muamba, tá ligado? Tipo, é cheio das muamba Você olha aqui minha garagem, ó, você vê ali que nós temos mini moto, tem um macaco, pneus pra trocar Um patinete, mini moto, um mini uno, um uno, super uno E eu tenho um quartinho secreto aqui na casa, um quartinho que eu nunca mostrei pra vocês E eu vou mostrar aqui agora Não vou fazer aquele suspense de quarto secreto, isso e aquilo Vou mostrar direto ao ponto pra vocês verem o tanto de coisa que eu tenho aqui Ó, é bem aqui, ó, bem aqui, rapaziada, ó Logo quando a gente entra, ó, tem cama elástica, tem boia, tem tinta guache, slime em pó, né? E tem os tarapis gambiarra, né? Esse aqui é muito usado pra fazer gambiarra, travar as coisas Tem isso daqui, mano, ali tem letreiro, tem aqui uma caixinha de transportar cachorro, deve ser do Jack E, ó, não para por aqui não, ó, tem uma boia em formato de barco Tem uma máscara sinistra, olha essa máscara sinistra, hein, mano? Gostei dela, vou levar ela pra cá Tem roleta aqui também, ó, roleta Roleta do beijo isso aqui? Beijo mesmo, ó, lá Ó, sovaco Eu, hein? Gostei dessa aqui, mano Gostei dessa daqui Tem um monte de coisa aqui, mano Um monte de coisa Vou levar isso aqui comigo É, vou levar isso aqui comigo Vem comigo, filho Vem comigo, caberinha E no meio dessa averiguada no meu quartinho secreto Eu achei uma coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês Mano, eu confesso que o negócio dá até arrepio, mano Dá até um negócio ruim ser mancado Deixa eu colocar ela aqui E, ó, rapaziada, o que que eu tenho aqui? Olha, se liga só nisso, mano Ai, meu Deus, mano Isso aqui é de mentira, tá? Mas parece ser muito real Parece ser muito real E o que eu vou fazer hoje com isso daqui, mano Eu vou fazer a seguinte coisa Vou explicar aqui agora Se liga só A Bruna, ela tá vindo aqui em casa Porque eu chamei ela pra gravar um vídeo pro TikTok Eu ando publicando lá Falando nisso Se você não me segue Dá um pulinho lá Meu perfil tá Mike Moraes Oficial Ando postando vários conteúdos lá Vários cortes aqui do YouTube também Mas alguns conteúdos pro TikTok E tá bem legal, sabe? Só que ela não espera Que eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou trollar ela, mano Colocando uma dessas baratas aqui Na bolsa dela E eu vou tentar também um jeito De uma dessas baratas sair voando Em direção a ela, mano Eu não sei qual que vai ser a reação dela Eu espero assim Que ela não me bata Porque eu acho que ela vai ficar brava Mas só fazendo um teste Pra gente saber, né? Então, ó Já vou pedir a ajudinha de vocês Deixa um like nesse vídeo Se você quer mais trollagens aqui E agora, mano Vamos fazer o seguinte Vamos aguardar a Bruna chegar E vamos ver Como que vai ser a reação dela Quando baratas Assombrarem Essa visita Que ela tá fazendo aqui pra mim Bom, bora esperar ela chegar E vamos que vamos Rapaziada A Bruna acabou de chegar E eu vou colocar a câmera aqui Ó, escondidinha Vou lá cumprimentar ela E vamos fazer essa trollagem com ela Qual será que vai ser A reação dela Na galmaratinha dessa aqui Aparecer nessa tarde Pra ela surpresa Ai, 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 ai Então, agora é o momento Assim que ela chegar Já vou deixar a câmera gravando aqui Escondido E vamos torcer Pra que dê tudo certo Ó, quem chegou aqui E aí? Apareci de novo Tudo bom? Eu sou assim, entendeu? Ó, hoje Hoje A gente vai fazer um tiktok, hein Tá preparada? Então Então Na verdade eu tô meio que ensaiando, né Pra ver se eu solto mais Não, mas não é dança não Porque eu não manjo Não manjo Se você fazer dança É declarado Totalmente Totalmente da ruim Não, com certeza eu vou ser Fica melhor, né? Eu dançando Acho que não fica muito bom, Bruna Não Tem que aprender mais Então Eu confesso pra você Eu tô tentando Tô tentando, né? Tipo Eu ainda tô meio travado aqui Sabe? No quadril assim No quadril É, ainda é tipo É a parte mais difícil É Então É complicado Meio lento assim O processo Mas Eu acho que eu tô melhorando Acho que eu já consigo Nada impossível É, então Eu já consigo mexer as pernas Assim Quer ver, pensa Olha só Olha só Não, é sério Eu tava com saudade, viu? Ah, eu também Tem que aparecer mais, pô Tem que aparecer mais Eu vou parar de gravar aqui agora, então Pra gente combinar tudo isso aí certinho Vamos te explicar Como que é esse tico-teco aí Que eu vou fazer Ah E aí Quem sabe eu não posto aqui no YouTube também, né? O povo vai gostar, ela É, né? Eu acho que vai Vamos embora lá? Não vai, vamos Vem comigo, vem comigo Vem comigo Ó, Bruno Agora é o seguinte, né? Você viu que eu dou uma montada aqui? As coisas? Meu, você tirou as coisas aqui Ó, eu tirei o Tirei meu letreiro dali, ó Tirei a placa do YouTube também É que Como eu tô montando o estúdio na casa Da minha mãe Nossa, velho Eu tinha um só quadro, não tinha? Acho que aí que teve uma TV, né? Não tinha Não Não É uma TV? É uma TV E aqui? O que você mudou? Você não mudou nada aqui? A cor tá aí? É Tipo, aqui ficou a mesma coisa, né? Aí? Então, é Ficou igual Aqui Isso aí, ó Ficou feio, ó Tipo O letreiro, né? O letreiro, tipo Descascou a tinta, tal Mas pode ter que pintar mesmo De qualquer jeito Ah, mas eu lavo o estúdio de novo bem melhor, velho Ficou melhor? Você acha? Eu vou ter Só aqui que eu ando Mas aqui, ó Aqui de resto é um pouco massa Esse aqui é o negócio do Jack? É do Jack, sim Nossa, eu esqueci de avisar a minha mãe que eu cheguei, né? Ai, mãe, o que é isso aqui? O que é isso? O meu, o meu Olha Tá cheio de barata Tá cheio de barata aqui em casa Ai, meu amor Tá cheio de barata Ai, que rei Muita merda Meu Deus Nossa Para, Marge, para Olha, cantando Mentira, esse aqui Ué? Tá bem esmagando É o que? Mentira? É mentira? É pra ver sua cara Nossa, sou filho da mãe Você não acredita que você tá gravando? Mike? Ai, que agonia Nossa, você assustou aqui Que na hora que Você viu que ela tava em cima da bolsa Eu assustei junto Eu pulei junto Pelo amor de Deus Você tem agonia de barata? Eu desconfiava desde o princípio Véi, falar pra você Eu acho que tipo Eu acho que rato Qualquer outra coisa Aranha, tipo, de boa Agora isso é barato Véi, tem um nojo Um negócio Toda vez que eu chego em casa A barata da vizinha tá na minha Nossa, eu até dei uma tacada, véi Você acredita? Olha, tô quente Véi, tô quente Meu, eu encontrei isso aqui Na salinha de bugigangas Que eu tenho ali Ela é muito real, rapaziada Tipo, parece muito de verdade Eu acho que assim Eu acho que assim Seria legal nesse trolar A minha mãe, né? Sua mãe não gosta? Hã? Minha mãe? Hã? Minha mãe, ela Eu acho que ela Caia dura no chão Dá até medo, né? Vai que eu perco minha velha Com a trollagem dessa Meu filho, vai Depois que eu me partir Você vai ver Você vai ficar culpado Não, mas Agora, ó Tô mais uma barata Agora vou fazer o seguinte Agora vamos fazer o que a gente ia fazer Nossa gravação, né? Isso aqui foi um extra Tipo assim, só pra você lembrar Que daí tá aí, né? Tipo, quando você menos esperar Eu estarei lá Com uma trollagenzinha Eu achando que era pra fazer um negocinho Do TikTok Quando você menos esperar Eu estarei lá com uma trollagenzinha Nossa, mano, olha Não dá Tô até quente Mas, ó Isso não fica traumatizada Depois fica bravo comigo Sabe? Porque vai saber, né, rapaziada? Se ela não Para de falar comigo depois Dessa barata Nossa, velho Eu odeio barata Você não tem noção Eu odeio Porque tá limpinha, né? Nem parece Nossa, podia ser Com qualquer outra coisa Podia ser qualquer outra coisa Agora, barata Eu tenho nojo Real, nojo Talvez, ó Vou abandonar a barata aqui Nossa, tira esse negócio Olha isso aqui, velho Já eu tiro Olha isso aqui de longe Não dá pra... Véio, é muito de verdade Olha isso Não, ela é real mesmo Olha lá Que perninha aqui pra cima Olha, entrando Que novo Parece muito de verdade, mano Você é doido Doido Bom, rapaziada O negócio é o seguinte Acho que minha trollagem Foi feita aqui com sucesso Deixa aí nos comentários A opinião de vocês Se vocês Se assustariam Em receber Uma surpresa dessa Do nada Uma barata Na sua bolsa E outra Nas suas costas Eu joguei bem certinho Aqui, ó Eu falei Não, essa é a oportunidade Eu ia usar só uma Né? Vai dar Eu falei Como que eu vou usar a segunda Sabe? Porque se eu jogar assim De frente pra ela Ela vai Tipo Vai ver que eu tô brincando E vai perder a graça, né? Deve jogar até a bolsa só Deu certinho Rapaziada, ó Vou fazer o seguinte Vou terminar esse vídeo Por aqui Deixa o likeão aí Se inscreve no canal Me segue lá no Instagram Que tá aparecendo aqui em cima Eu ando publicando Muita coisa por lá Segue nossa amiga Fã de baratas aí também Não sou fã de baratas Manda um gif pra ela lá No direct De uma barata Manda lá pra ela Ai, que nojo E bom Eu vou indo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima É nóis Valeu Fui Tchau